Fala galerinha, bom, ajudei um inscrito a instalar o Hackintosh, ou Ryzen Tosh, que está no salão da AMD, numa plaquinha da ASUS, tá? A gente, é difícil de achar tutoriais nessa parte da ASUS, tá? Mas ajudei um cara do sul, então já vou mandando um salve salve aí pra galera do sul. A placa que a gente conseguiu fazer a instalação foi essa, já é um modelo BR, né, brasileiro. É uma placa razoável, tá? A questão é que ela não tem um dissipadorzinho, tudo bem, mas já tem quatro entradas, algumas saídas aqui na parte de USB, né, Então ela meio que casa duas tecnologias de USB 3.0 e conseguimos fazer a instalação nesta placa, tá? Do Ryzen Tosh. E foi o SSD normal mesmo que ele instalou e eu vou mostrar um pouquinho do nosso bate-papo que a gente teve E mostrar pra vocês, ele utilizou aquele nosso vídeo que eu usei da B450 da Aorus E aquele vídeo lá serviu pra ele fazer toda a parte de instalação, beleza? Então, galera, como a gente observou naquele vídeo que eu tinha feito, a gente baixa o Catalina, né, pela GIMECOS Então, aqui a gente vai fazer a parte do download, como eu tinha explicado pra vocês Então, ele vai baixar o sistema Então, seria o primeiro passo, vamos dizer assim, pra processo rodar, ok? Então, assim, no vídeo que a gente gravou meio que ficou cortado, mas é que eu tô mostrando pra vocês A parte do download do sistema, né? A gente vai ali em GIMECOS e roda E, posteriormente, tem a questão de colocar esses dados no pendrive Então, ele tá baixando o sistema Beleza Uma vez baixado o sistema, você pode fechar essa tela Ele tá baixando Demora bastante, porque o sistema é grande Então, nessa parte eu pedi que ele abrisse o MacInstall Uma vez que ele já tinha baixado o sistema Então, aqui ele abriu a tela, mas não identificou o pendrive nessa primeira tela Então, eu pedi que ele fechasse e abrisse novamente o MacInstall Como administrador E reconheceu Aí ele selecionou a opção que é o pendrive, que seria a opção 3 Mais o O, que é de open core e ES para apagar os dados Ok? Então, aqui ele tá colocando a imagem que já baixou no sistema Então, você cola o caminho E ele vai começar a gravar esses dados todos no pendrive Então, ele aparece essa mensagem, né? Dizendo que vai demorar um tempo Que esse processo pode demorar um tempo Então, em inglês estaria escrito This may take some time Não sou muito bom do inglês, mas seria o que tá escrito Que meio que esse processo vai demorar algum tempo Então, é o tempo que ele vai gravar a imagem Que a gente baixou no pendrive Então, assim, imagina, gravar 7, 8 gigas Demora um tempinho mesmo Então, galera Aqui a parte do De colocar os drivers, as quests, sua CPI Que são os dados necessários no pendrive, né? E o config.plish Então, o que ele vai fazer aqui É somente pegar os arquivos que eu já havia disponibilizado daquela vez Vou disponibilizar de novo E você vai jogar dentro do teu pendrive Entendeu? O procedimento é esse aí Então, aqui ele tá jogando os dados no... Então, eu pedi que ele abrisse aqui o site da placa dele Porque às vezes a gente tem algum problema na parte de áudio Então, eu verifiquei ali qual que era o tipo de áudio que tinha na placa dele No caso, ele tá rodando uma 887 E eu verifiquei que o driver, que é o Apple ALC Ele é compatível com a placa dele Então, foi meio que essa dúvida que a gente tirou No caso específico aqui, ele tá usando uma 5700 Que é uma placa bem nova Então, eu pedi pra ele baixar também o Whatever Green A versão mais nova Uma vez que ajudaria bastante nesse caso dele Com a placa de vídeo Então, eu pedi também que ele baixasse a versão mais nova do Whatever Green Ali no GitHub mesmo Então, ele baixou a release, é 1.3.9 E meio que esse procedimento evita muita dor de cabeça Com problema de vídeo Esse tipo de coisa Então, eu pedi que ele abrisse o PopperTree aqui Abrisse o config.plist, que já tá gravado, que é o nosso arquivo lá Fizesse o snapshot Pra ele ler os dados que estão no pendrive Ok E ele meio que vai carregar os dados Ele salvou E eu pedi que ele olhasse os dados Principalmente a questão da plataforma info E o bootarx Pra ver se tinha alguma coisa que poderia dar problema Na hora de carregar o sistema Tá, então Como ele tem um cenário bem Próximo ao meu Bem peculiar ao meu Porque eu tenho uma 5500XT E ele tem uma 5700 Então, já são drivers São placas que já tem o do NAVI, né Então, nesse caso, ele não precisou modificar nada Ok E eu pedi que ele abrisse também o Gansm BIOS Pra gerar o O arquivinho lá do Da chave Pra validar lá no sistema Então Ele carregou Aqui na tela abaixo Ele carregou o config.plist E clicou em 3 Pra gerar o semi-bios Então, aí é o procedimento que já gera A chave pro sistema Aí aqui você vai colocar da mesma forma Que tá no plataforma info No caso dele aqui é o Mac Pro 7.1 E eu explico essas informações mais detalhadas no vídeo No primeiro vídeo que eu fiz E que eu vou linkar aqui nesse vídeo Galera, então essas aqui são as telas Da placa da ASUS Vocês podem pausar devagarzinho E vão olhando Enquanto isso eu vou botar uma musiquinha pra vocês Aquele abraço Até a próxima parte do vídeo Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Então essa já é a tela do sistema dele Mudando direitinho E aqui ele tentando fazer duas telas Ele tem dois monitores Então ele tá tentando passar ali Meu sistema tá funcionando Se vocês tem alguma dúvida Vocês podem voltar naquele primeiro vídeo Que eu fiz da B450 da Aurus E obrigado Vai deixando seu like aí E se inscreva no canal Tchau Tchau